Olá amigos da TV Sudoeste, olá amigos do Vida Mais Leve, que bom ter a sua companhia em mais um sábado. Muito obrigada a todos que sempre estão prestigiando o nosso programa. E sempre, claro, nós pensamos na informação, orientações, falando de saúde, bem-estar, qualidade de vida. E hoje o assunto é mais do que especial. Hoje nós vamos falar sobre a importância de orientar os jovens para a escolha da profissão e também a inserção no mercado de trabalho. E para falar sobre esse assunto, nós vamos trazer então a psicóloga e coordenadora de Pessoas e Cultura da FoneTrack, a Caroline Hassi. Seja muito bem-vinda, Caroline. Obrigada, obrigada pelo convite. Caroline, para a gente começar então, como decidir qual caminho seguir profissionalmente? Essa dúvida assola a vida de muitos jovens. Quais são as dicas para então essa escolha tão importante? Ah, legal. É um momento muito... é um tubilhão de ansiedade, né, que o jovem passa. Então, estar ali naquele período entrando na fase adulta já gera uma ansiedade. E aí o que eu vou fazer para o resto da minha vida enquanto carreira? Acho que a primeira coisa é assim, não precisa ser para o resto da vida, né? Então, as pessoas migram de carreira. Então, o início da escolha é assim, pensa pelos próximos cinco, dez anos, aquilo que você tem afinidade. Então, pesquisa muito, né, sobre as carreiras. Mais do que vocês veem novela, série, livro, filme, porque isso romantiza bastante a profissão. Por exemplo, eu achava que eu queria ser arquiteta. Aí eu percebi que precisava estudar muito física. Eu não gosto de física, eu não gosto de exatas. E aí eu já cortei isso da minha estinha. Uma outra coisa é, além de fazer essa pesquisa, é se puder conversar com algum profissional que atua nessas áreas que você tem interesse. Porque conversando com o profissional, você vai ter uma visão bem realista do que é. E a pessoa vai poder te dar até alguns caminhos, né? Por exemplo, eu sou da área da psicologia. O pessoal pensa em psicólogo, já pensa no psicólogo clínico, né? No psicólogo, às vezes, na área social, CRES, CRAS. Mas tem N caminhos dentro da psicologia. Então, um profissional da área que você tem interesse pode te ajudar a clarear isso, né? E, assim, é antigo, mas funciona, tá? E até hoje porque funciona. Teste vocacional, feira de profissões. Hoje em dia a gente tem também um monte de hackathons acontecendo. Tem um monte de evento online, né? Sobre profissões. Então, isso tudo ajuda a fazer uma boa escolha profissional. E a experiência na área de atuação escolhida, de fato, é importante? Então, é um diferencial no mercado de trabalho? Não, não é, né? Veja, por exemplo, eu me formei em psicologia. Nunca tinha trabalhado na área, né? E consegui entrar, né? E outra situação é que muitas empresas têm programa de trainee, programa de estágio. Então, se você não tem experiência dentro da área que você escolheu, existem caminhos para entrar, né? E muitas empresas abrindo portas para a primeira experiência. Claro, se você já tem uma experiência, é muito mais fácil. Porque aí você está vendo, de repente, na universidade, né? No curso técnico, o conteúdo para a tua carreira e já está aplicando. Então, a pessoa acaba ganhando tempo. E segundo o Conselho Nacional da Juventude, a ansiedade durante a pandemia atingiu 60% das novas gerações. E para vencer esses obstáculos, claro, é preciso bastante preparo e dedicação. E receber orientações especializadas faz a diferença, não faz? Veja, quando a gente era mais jovem, a gente não tinha todo esse acesso à tecnologia. As coisas aconteciam num ritmo mais devagar. Toda essa agilidade que nos beneficia em muitas coisas, acabou trazendo junto uma carga de ansiedade muito grande, né? Então, ah, mandei uma mensagem, não me respondeu. A pessoa, às vezes, já fica, né? Um pouco nervosa. As gerações, elas querem assim, nossa, escolhi a profissão, então eu já quero entrar na faculdade e eu já quero sair, sei lá. No meu terceiro mês, eu quero ser líder diário. Não é assim que funciona, né? Então, para lidar com essa ansiedade, eu sou suspeita, mas eu indico terapia, né? A terapia, ela ajuda o jovem a se centrar de novo, se conhecer melhor, né? E ter ferramentas para lidar com essa ansiedade. Caroline, como você falou, então, no início da nossa conversa, saber qual caminho seguir é essencial. Mas também não precisa ser uma escolha definitiva. Novas oportunidades e aptidões podem surgir no decorrer da nossa vida. Nem toda escolha precisa ser definitiva, não é verdade? Sim, com certeza. Na empresa que eu trabalho mesmo, acontecem muitas transições de carreira. Gente que está, de repente, cinco anos numa área de atendimento ao cliente, fala assim, poxa, eu tenho interesse na área de marketing. E aí, migra para essa outra área. Então, acontece bastante. Tem acontecido muitas migrações para a área de tecnologia, que é uma área muito demandada hoje no mercado. Então, as pessoas, poxa, que legal, é isso, tem interesse, vão estudando e vão migrando. Então, a carreira da gente não é estática. E quais, então, as dicas práticas para quem já está inserido no mercado de trabalho e já iniciou na profissão? E estudar, gente, né? Existia a ideia de, nossa, então eu termino o meu ensino médio, eu entro no ensino superior e beleza. Não, gente, tem que estudar sempre. Tenham isso em mente, porque as coisas mudam e vocês vão ter que estudar sempre e estar informados com o que está acontecendo no mercado em relação à área que você escolheu. E lembrando sempre que em todas as fases existirão desafios, não é verdade? Sim, sim. E essa é a beleza da vida, né? Que chato, né? Se todo dia acontecer a mesma coisa, você já sabe, todo roteirinho. Muito obrigada, então, a Caroline Hassi, que trouxe todas essas informações, orientações tão importantes. Ah, legal. Obrigada. Não, eu acho que a gente falou sobre tudo, né? Se conheçam, pesquisem, conversem com as pessoas, façam boas escolhas e boa sorte na carreira. E agora nós vamos conhecer a história, algumas experiências vivenciadas por jovens que já estão inseridos no mercado de trabalho, quais os desafios tanto na escolha da profissão e como foi essa inserção. Vamos ver, então, e acompanhar a história vivenciada pelo Pedro Augusto. Eu nunca tive grandes dificuldades em escolher o que eu queria para a minha carreira profissional. Desde pequeno, eu tive interesse dentro da área de tecnologia. Graças a isso, eu tive a possibilidade de agarrar uma oportunidade no ensino médio, que foi começar um curso introdutório à área de programação. Dentro desse curso, quem se qualificasse poderia já dar início estagiando dentro de uma empresa e também o início à faculdade dentro da área. Depois de um ano, eu iniciei meus estágios dentro da empresa, que aí foi onde realmente os desafios começaram. Eu tive que me qualificar ainda mais para que pudesse ser efetivado e fizesse parte dentro do time de programação lá dentro. Depois de mais um ano estagiando, eu consegui ser efetivado e ainda assim os desafios aumentaram ainda mais, porque não era apenas qualificação dentro do conhecimento técnico que pedia, mas também trabalho em equipe, as políticas que seguiam dentro da empresa e tudo dentro desse ecossistema profissional. Conheça agora também a história da Laraine. Hoje, buscando pessoas para trabalharem comigo, percebo a necessidade do mercado regional em profissionais generalistas, quando na realidade a formação de comunicadores induz para que sejam especialistas. Isso gera escassez de profissionais, já que a oferta e a procura não são compatíveis. E pessoalmente, uma das dificuldades, assim como em outras profissões, é o fato de ser mulher e jovem. Conquistar espaço e credibilidade nem sempre é fácil, principalmente no interior. Conheça também um pouquinho das experiências vivenciadas pela Joana. Eu tive o privilégio de já entrar na faculdade trabalhando no mercado de publicidade. Trabalhava numa agência de publicidade como social media e durante toda a minha graduação eu estive empregada, o que me fez ter uma experiência muito legal e muito grande na área. É claro que isso só aconteceu porque a internet me encontrou muito cedo. Eu já tive blog, fanpage e já criava conteúdo para a internet desde novinha. Isso fez com que eu me apaixonasse pela criação de conteúdo, pela internet e decidisse seguir na publicidade. Depois que eu saí da faculdade foi muito mais fácil eu me encontrar. Hoje eu tenho a minha própria empresa, eu trabalho com um nicho que eu gosto muito, que é criação de conteúdo, eu trabalho com influenciadores e claro que toda a experiência anterior fez com que eu conseguisse hoje trabalhar da maneira que eu trabalho. E agora o Felipe Bando também vai contar a sua experiência vivenciada tanto na escolha da profissão como também na inserção do mercado de trabalho. Um dos principais desafios que qualquer pessoa com pouca idade vai acabar se deparando é a questão de falta de experiência prática e dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. Só quem passou ou está passando sabe o quão difícil é conseguir a primeira oportunidade em sua área. E essa procura de se encaixar acaba gerando muita ansiedade e tudo mais. Outro fator é o nosso mercado regional, pelo menos para os profissionais de comunicação, que acaba exigindo um perfil mais generalista e abrangente, sendo necessário possuir uma vasta gama de conhecimentos práticos e teóricos em seu repertório. Já sobre a minha inserção no mercado de trabalho, foi até que tardia. Eu comecei a trabalhar na área de comunicação, no final da faculdade levei um tempinho para poder me localizar e me descobrir como um novo profissional. Porém, hoje em dia eu amo trabalhar com comunicação. Muito obrigada pelas orientações, pelas informações, aos jovens que participaram aqui conosco e dividiram também a sua história de conhecimento e as experiências vivenciadas. E claro, muito obrigada a você que esteve conosco neste sábado especial. O Vida Mais Leve sempre conta histórias importantes, interessantes, enriquecedoras. Orientações bem interessantes hoje aqui no nosso Vida Mais Leve. E obrigada a você que esteve com a gente. Claro, lembrando que se você tem algum recadinho, envia o seu e-mail para vidamaisleve.com.br Nos siga também nas redes sociais, arroba vidamaislevetv E não esqueça, viva a vida mais leve sempre! Até o próximo sábado, eu te espero!